Se não fosse a vereadora eleita Thelma de Souza, o Partido dos Trabalhadores não elegeria qualquer candidato em Santos. Isso pode ser constatado com base nos números da última eleição. Candidata a vereadora em 2008, Thelma ficou com 67% do total de votos dados ao partido naquela época, algo em torno de 31 mil votos que o PT obteve. Agora, Thelma obteve 8.604 votos, equivalente a 64,5% do total de sufragios dados ao partido, que recebeu 13.350 votos entre os de legenda e os nominais. Portanto, se Thelma não saísse candidata, a gremiação não atingiria o coeficiente eleitoral. Além de Thelma, o partido garantiu a eleição do sindicalista Chico do Setaporte.